Vou fazer uma mola de brinquedo gigante Só toma cuidado com esse gato aqui Foi seco, agora eu tiro duas molas Mas me recupero com essas daqui E pinto de amarelo No final vai ter mais obstáculo Não posso perder molas E já vi que tem um bebê ali na frente E ele vai querer roubar minhas molas E não vou deixar Agora eu passo pra cá Não, não, não tira cinco não Volta, volta, isso Agora eu tenho que voltar Se o bebê me pega Ele pegou umas molas minhas Bebê tá natinho Não posso perder mais molas Me recupero com essas daqui E vamos ver onde vai chegar essas molas Na minha cabeça Agora vou esticar E vamos ver onde vai chegar Se conhorme